Música Bem-vindos ao curso de extensão de violina e viola da Universidade Federal do Ceará. Sou professora Lilman Ing, coordenadora deste projeto. Temos o prazer de apresentar os 10 módulos de teoria, musicalização, 10 módulos de violina e viola para turmas adultas e infantis nos níveis iniciante e básico, com algumas aulas cada módulo. Essas são as nossas atividades de apoio aos grupos de extensão durante o período de quarentena, produzidos pelos nossos dedicados bolsistas e voluntários em suas casas. Esperamos que todos aproveitem. Olá, bem-vindo ao módulo 7, aula 2 do Ensino Coletivo de Corras. Meu nome é Charles Bruno e hoje nós veremos um pouco sobre Casa 1 e Casa 2, Fermata, e executaremos alguns exercícios para praticar. Vamos lá? Bom, nesta aula 2, vamos fazer alguns exercícios para aquecimento. E em seguida, vamos aumentando o nível aos poucos. Vamos primeiro ler a primeira casa e, em seguida, fazemos a segunda casinha, ok? Do primeiro exercício. Vamos levar em consideração que a semínima está valendo um tempo. Vamos começar? Tata 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 Muito bem, devemos nos atentar que no meio do primeiro exercício temos duas pautas, então é importante que a gente sempre tente manter nossa visão um pouquinho à frente, para evitar que acabemos tocando sem querer. O mesmo acontece no exercício de baixo, só que de maneira inversa. Enquanto em cima temos duas pausas, embaixo teremos quatro tempos consecutivos, ok? Vamos fazer o de baixo? Vou dar quatro tempos em branco e nós começamos. E aí, vocês conseguiram? Espero que sim. A aula vai ser curtinha, mas é importante que vocês reconheçam que devemos tocar exercícios para praticar, para deixar o tempo na cabeça, certo? Para que a gente possa internalizar e tornar a leitura mais fluente. Levando em consideração também que a mínima está valendo ainda um tempo, a mínima estará valendo dois tempos, certo? Vamos começar no exercício de baixo. Segundo exercício. Vamos lá? Quatro tempos em branco. Quatro tempos em branco. Então, você pode estar se perguntando o que é o pontinho no final da última nota. O pontinho com um sorrisinho de cabeça para baixo. Bom, este símbolo, este signo, damos o nome de fermata. E o que seria a fermata? A fermata é um prolongamento da última nota, certo? Neste caso. A fermata pode vir em outras notas também, em outras partes da partitura. Mas, de qualquer forma, ela vai sinalizar o prolongamento da nota em questão. Mas quanto tempo devemos prolongar a nota? Bom, quem dirá isso é o regente. Sempre que fizermos a leitura prévia da partitura, vamos constatar se tem ou não fermatas. E, quando houver fermatas, devemos olhar para o regente. O regente irá gesticular quanto tempo a nota será prolongada. Vamos para o segundo exercício. Dessa vez, iremos levar em consideração a fermata. Como vocês não têm visualização comigo, vou deixar pré-definido que a fermata irá aumentar a última nota em um segundo. Ok? Então, ao invés de durar dois segundos, irá durar três. Vamos lá? Quatro tempos em branco. Quatro tempos em branco. Quatro tempos em branco. E aí? Lembraram de executar a fermata? Bom, eu espero que sim. O último exercício, vou deixar para que vocês façam sozinhos, tá? Também façam somente o tempo rítmico. E eu vou passar para o nosso próximo tópico. Bom, à primeira vista, parece ser algo muito complicado. Mas, não é tão complicado assim. Vamos falar um pouco sobre as casas 1 e 2. Leremos a primeira casa do primeiro exercício. E, na casinha de baixo, leremos também a primeira, certo? Não será dessa ordem primeira, segunda e terceira linha. Seria, no caso, a primeira linha e depois a quarta linha, certo? Então, as casas, as casas que eu me refiro, são essas barrinhas em cima, que tem o número 1 e o número 2. Elas são utilizadas de forma a sinalizar que o musicista deve voltar primeiro para a casa 1 e, em seguida, a casa 2. Como assim? Lemos assim, A, trecho B, casinha 1. Depois, voltaremos, executando o ritornello. Leremos A novamente, B novamente. E, antes de chegarmos à casa 1, iremos por A para a casa 2, executando as duas mínimas. Ops, as três mínimas. E a pausa no final, ok? Após executar a casa 2, leremos a quarta linha, certo? Iremos prosseguir com a quarta linha toda e você vai ver que tem Down, K, por Fine. Isso quer dizer que teremos que ler do começo. E, antes de ler a primeira casinha, vamos ler a segunda casa e terminar a música. Então, recapitulando, AB, casinha 1 e AB, casinha 2. Quarta linha inteira, volta para a casinha AB e termina com a casinha 2, no caso. Primeira linha, né? E iremos para a casinha 2, para terminar a música, certo? Isso vai acontecer com as demais linhas, só que são vozes diferentes, ok? Então, você pode estar estudando em casa as demais atividades, que seria executar a linha 2, de cima e de baixo, e a linha 3, que, no caso, seria a linha C, de cima e de baixo. A princípio, você pode ter um pouco de dificuldade em executar ou lembrar dos passos, mas, após a repetição, você vai sentir mais facilidade, certo? Então, vamos executar somente o ritmo e, quando você se sentir mais à vontade, você pode executar também a melodia, ok? Então, vai ficar assim. Repete. Quarta linha. Vamos para o A. Lembra? E aí, vocês conseguiram? Pode parecer um pouco cansativo, mas, com o tempo, vocês vão fazer isso de maneira mais fluida. Bom, as casas B e C também vão seguir o mesmo padrão, ok? Então, vou deixar para que vocês façam sozinhos como exercício para casa, certo? Espero que vocês tenham entendido tudo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.